Ó Marquinhos ó, ó Marquinhos na mina dele Marquinhos ó, calma gente, calma, calma Chegando no ponto de pesca aqui com Jeremias, ó, Jeremias tá aqui atrás, ó Marquinhos tá ali, mas Marquinhos não trouxe equipamento Já desce aí gente, já desce aí, desce linha Topar embaixo, trava Pegou, ó, pegou, ó Marquinhos, ó Marquinhos, ó, ó Marquinhos, na mina dele Marquinhos, ó Olha, olha que galo grande arretado, olha Não, o meu é um Não rola, gente Vai ter gente, vai ter se arrependido de não ter trazido a vara Vai, gente, calma gente Calma gente, calma, calma Me inscreva pro Costeira Race Ele, ele quer que eu escreva ele no Costeira Race, galera, e aí? Escrevo ou não escrevo? Vai, tá aqui já, vai, aqui Aqui na mão do pai Aqui na mão do pai Rapaz, é mais de um Ó, no disso, olha Marquinhos, olha De dois, olha Levando lambuja do menino já, olha Olha, na pindoquinha verde, galera, olha Tem que descer até embaixo, gente Na pindoca, vim Na pindoca, galera, olha Atacou na pindoca, vim, ó Olha aqui, ó O ataque foi na pindoca Deixa eu botar lá de novo Olha Não, de frente mesmo, onde você está Agora, agora, mais no fundo, né? Olha a chapa de galo aí, ó Peraí, ó Rola, rola, rola Tá muito pra trás Ela tem que trabalhar mais Do lado do caiaque, ela tem que trabalhar Olha a boca Agora, vamos tirar Ah, solta agora aí Não, rapaz, não diga isso, não Volte pra lá pra trabalhar Pra não trabalhar perto da minha Isso Não deixa descendo aqui pra ver Não, rapaz, muito forte, não Ó, pegou Ó, ó Ó Ó Ó, peguei e escapou Peguei e escapou, cara Batei e escapou, ó Ó Deixa eu ver o que é, mano Ó Ó Ó, e quem está pedalando É o Caleb, ó Tá vendo, Marquinho vai sair na maciola E apoio Botou o Caleb pra trabalhar ali, olha Ó Ó Ó Ó Ó Ó